São solicitações de diligências para avaliar os danos e pedidos para ouvir ministérios ligados à questão do vazamento de óleo no litoral nordestino. Entre os requerimentos aprovados pelos parlamentares, um trata especificamente da necessidade de obter mais informações do governo federal sobre as medidas adotadas até o momento e também sobre a real situação enfrentada na região nordeste. Os parlamentares querem ouvir os ministérios do meio ambiente, da defesa e solicitam ao Ministério da Agricultura uma análise de segurança para o consumo do pescado na região, considerando que a pesca está proibida a partir de 1º de novembro nas áreas mais atingidas pelo vazamento de óleo. Houve críticas à proibição da pesca em pontos específicos do nordeste, abrangendo os estados de Pernambuco, Alagoas, Piauí Ceará e Bahia, ainda o estado do Espírito Santo. Segundo o coordenador, a comissão externa vai trabalhar para ter respostas rápidas e apontar soluções. É um papel de investigar, é um papel de acompanhar e de cobrar medidas urgentes por parte da União. A comissão de meio ambiente aprovou uma proposta de autoria do deputado Célio Estudart, do PV, de fiscalização e controle para o vazamento de óleo. Fiscalizar os atos do governo federal, ou seja, da Marinha, do Ministério de Meio Ambiente, acerca de como está sendo lidada essa questão do derramamento de óleo. Por outro lado, o deputado pernambucano João Campos, do PSB, aguarda a instalação da CPI para investigar as causas do derramamento de óleo que polui as praias do Nordeste. Tem como objetivo investigar as causas e a origem do vazamento de óleo, avaliar as medidas das autoridades responsáveis para mitigar esses danos.